Música Antes de começar a cortar aqui o meu tecido com a régua para patchwork E essa minha régua aqui, ó, atrás, ela tem tipo uma borrachinha, como se fosse um antiderrapante, certo? Então, eu aproveitei para trocar a lâmina do meu cortador circular Sempre eu tô lembrando a você como é que cortamos o tecido Aqui eu tenho a senhora Aurelina, que chamamos carinhosamente, que é a orelhinha do tecido, certo? Eu posiciono a minha régua bem rente, bem próximo aqui Para fazer o corte do meu tecido, para acertar bem direitinho Então, vamos lá fazer isso Posiciono a minha régua na marcação de dona Aurelina Venho com meu cortador circular, posiciono bem a minha mão, cuidando bem dos meus dedinhos E, ó, parei, parei Então, depois que eu corto as laterais do meu tecido, do meu retângulo Eu vou descartar a minha aurelina Então, para isso, eu faço a marcação aqui A marcação aqui, certo? Deixo, posiciono bem, venho Olha só, eu tenho aqui já os dois pedaços do tecido cortado Tenho 55 cm de comprimento, que vai de acordo com o refratário que eu tenho aqui Então, 55 cm com 45 cm de altura, certo? Nos dois Eu vou reservar o forro aqui Venho com a minha manta Eu tenho aqui, ó, dois pedaços de manta Porque eu vou fazer aquela união Que eu mostrei para você em outros vídeos Eu vou aproveitar esses dois pedaços de manta Para forrar aqui E essa união, gente Eu faço o que? Com o ponto zigue-zague, certo? Eu faço o ponto zigue-zague Aqui, na caixa de informação do nosso vídeo Eu tenho o link do passo a passo de como fazer isso Fiz aqui a união dos dois pedaços, certo? Porque na costura, gente, não podemos desperdiçar nada Venho aqui e coloco o meu tecido Eu vou fazer o famoso caminho do bêbado, certo? Que você sabe que é a técnica de quiltar Quiltar, como você chame aí Como você diga a pronúncia E eu vou fazer agora o caminho do bêbado, tá? E para isso, eu vou usar a cola spray temporária ou a permanente Ó Venho aqui E vou grudando aqui Claro que eu devo proteger a minha base de corte, tá, gente? Isso é bem importante Não esqueçam Vou lá para a minha máquina E uso a minha sapatilha Correta E a minha agulha correta também, gente Que é a modelo 2019, certo? A modelo 2019 E eu vou usar o tamanho aqui A 8011 Mas, como é tecido e manta Você pode usar um tamanho maior Mais resistente A minha máquina A Confidência A modelo Confidência da Singer Ela vem com a mesa extensora Que é própria para essa técnica Que é a de quiltar Quiltar Que é o famoso caminho do bêbado, tá? E eu vou deixar Vou zerar O tamanho do ponto Ou eu deixo bem pequeno, tá? Então, aqui Esse aqui É o tamanho do ponto Vou fazer o engate Da minha sapatilha Que é bem fácil Espero que vocês tenham Se deu para ver Aí vocês me contem Aí já aperto aqui o parafuso Com a ajuda da minha chave de fenda Que vem também na minha máquina, certo? Deixo a velocidade No máximo Faço aqui Dois pontinhos Três pontinhos Ok Que é para Digamos que é o arremate E vou começar E baixo os dentes da máquina, gente Que é a função Aqui atrás Da minha máquina Deixo a função Da minha máquina Aqui de agulha vincada Para quando eu parar O meu trabalho Sempre a agulha Não mudar E permanecer No mesmo local Então vamos Esse aqui é o nosso resultado Na peça toda Quiltada Todo com o caminho Do bêbado, tá, gente? Atrás tem que ficar Arrumadinho também Certo? A linha não pode Ficar repuxada Se ficar repuxada É porque você Não ajustou A pressão A tensão Da máquina, tá? Então eu tenho aqui Ó Uma tira Bem grossa Para fazer a nossa alça Ela está dobrada Quando eu cortar Aqui no meio Cada pedacinho Dela vai ter Trinta e um centímetros De comprimento Certo? Com de largura Eu tenho É bem larguinha, tá, gente? Doze centímetros Eu quero que a minha Alça Ela seja Para a mão, né? Então, ó Tô fazendo aqui Mais ou menos Certo? Vai ficar assim, ó Esse tamanho aqui Para a mão Então o que eu faço? Eu vou lá na minha Máquina De costura Jogo aqui assim E passo a costura aqui Faço o mesmo Com essa outra Jogo aqui E passo a costura Aqui Para antes de desvirar E passo a costura Para depois desvirar Fiz a costura E eu vou usar Esse desvirador aqui, gente Ele é bem bacana Embora seja Pequeno Que dá até Para desvirar E larga Dá até para desvirar Com os dedos Mas eu vou aqui Um pouquinho mais rápido Com esse desvirador E muitas de vocês Sempre falam assim Ah, não deu para ver Mostra melhor, gente Como é que eu uso Esse desvirador Aqui de alça, tá? Então, eu coloco Meu dedinho aqui dentro Faço um piquezinho Aqui Bem rente, né? Ó Certo? Ele tem, ó Uma partezinha Menorzinha aqui Que é Vai ser um encaixe Coloco a parte maior dentro E a menorzinha Eu encaixo dentro Do piquezinho Que fizemos, tá? Aí eu venho aqui, ó Enfiando todo mundo Para dentro Rapidinho, gente É muito rápido Muito rápido Com esse desvirador Eu amo Então, é isso aqui Que vamos ter o nosso trabalho Eu vou lá na minha No meu ferro Abro bem essa costura Passo o ferro Certo? E eu vou lá Aonde? Vou lá na minha máquina E passo a costura paralela Desse lado E desse lado aqui Certo? Para dar uma estruturada Na minha alça E a alça ficar bem bacana Ó Venho com a parte externa O tecido externo Que tá com A minha manta Eu dobro aqui Ao meio Faço isso aqui E encontro aqui Faço um piquezinho Para encontrar o meio Certo? Encontrei Venho aqui Com minha alça Gente Você já sabe, né? Amo medida de dedo Da alça para cá Coloco três dedinhos Posiciono Certo? Aí eu posiciono Aqui assim Da alça Para lá Ou Do pique Para cá Ó Vamos lá Novamente Tem o pique Posiciono aqui Três dedinhos Pego Pego a minha alça E coloco aqui Certo? Tenho o pique Aqui no meio Posiciono Três dedinhos Dobro aqui E dobro aqui Assim Posiciono Três dedinhos E coloco aqui A alça vai ficar Bem pequena Depois que ela estiver Costurada aqui Com a Eu faço a costura De segurança Aqui Certo? E já Dá aquela Arrumada melhor A intenção De fazer a alça Menor É porque Gente Você tem que carregar A travessa Na mão Por amor De Jesus Não levem Travessa No dia do Natal Embaixo Do sovaco Amiga Não pode Então Estou Arrumando aqui Para passar Uma costura De segurança Posiciono E coloco Outro Alfinete Faço a costura De segurança Depois que eu Fizer a costura De segurança Eu venho Com o meu tecido Externo Tecido Interno Aliás Venho com o meu tecido Interno E posiciono Aqui assim Tudo arrumadinho E vou passar A costura Em volta De tudo isso Aqui Deixando Uma abertura Para desvirar Tá? A abertura Pode ser aqui Na lateral Então Eu arrumo Tudo Passo A costura Começo Aqui Termino Aqui Fechando a abertura E aí Chegando a abertura Deixa eu Quega Auso E aí Costura feita em volta, deixei a abertura, venho aqui em todos os cantinhos, faço esse cortezinho aqui, ó, como sempre eu faço com você, e antes de desvirar, né? Quando eu for desvirando essa peça, antes mesmo, eu já posso colocar minha mão aqui dentro, assim, toda ela, pra saber se não ficou nenhuma abertura, tá, gente? Porque se ficar alguma abertura, por casualidade, você já pode voltar lá e passar a costura novamente. Use manta aqui também, a travessa pode estar quente, aí a pessoa já leva, protegendo, né, ali, segurando no colo, ó, isso aqui, ó, você vai arrumar isso aqui no ferro e vai passar a costura. Aí você dá aquela reforçada aqui, ó, um retrocesso bem retrocessado, aqui também um retrocesso bem retrocessado, olha a alça como tá arrumadinha, tá? Do outro lado também, você vem aqui, ó, pra fechar essa abertura, passa o ferro aqui primeiro, assim, ela aberta, depois joga aqui para dentro, como eu falo, ó, com dois dedinhos, puxando bem, passa bem o ferro para passar a costura de acabamento. Bem rente à borda da nossa peça, do nosso produto, ok? Então, corre lá pra fazer a costura de acabamento. Tô fazendo a costura de acabamento em volta de toda a peça. Aqui, ó, na alça, eu já posso fazer o retrocesso bem retrocessado, gente, porque realmente essa peça, além de ser uma peça bonita, ela tem que ser uma peça segura também. Aqui tá a minha alça, certo? Então, nessa lateral maior, dos dois lados, eu vou fazer uma casinha, né? Eu vou fazer uma linha de costura para passar a minha cordinha para poder franzir a minha bolsa. Então... No finalzinho, um retrocesso bem retrocessado e no começo também um retrocesso bem retrocessado. Venho, ó, a alça tá aqui e eu faço desse outro lado aqui. Então, já fiz de um lado, vou fazer do outro. Olha só o que eu tava falando, a casinha, pra passar a minha fita. Descosturamos pontinhos aqui. Vou descosturar outros pontinhos aqui em cima. Venho com esse passador de fita, ó, bem comprido ele. Encaixo aqui em um das aberturas, de um dos lados. Vou passando... Até chegar aqui na ponta, certo? Aí eu venho com a minha fita. Tô usando a fita de gorgorão, aí você fica à vontade pra usar a fita que desejar. E o bacana da fita de gorgorão é que ela vai, ó, bem maleável, bem fácil de passar na casinha, tá? Ela é bem bacana. Ó, já dá pra franzir. Aí você vai deixar o tamanho no mesmo tamanho do... Da sua peça, do seu produto, só com a sobrinha. E aqui você vai colocar penduricalhos para que quando abrir a fita não passar. Certo? Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Coloquei os penduricalhos nas fitinhas, certo? Ó, ficou... A fita fica no tamanho um pouquinho maior do que o comprimento da bolsa, tá? Aqui, vamos dizer que é a largura onde tem a alça. Tenho aqui a minha travessa e ela é com tampa, certo? Venho e já posso fazer aqui o meu franzido. Dou um lacinho. O outro lado, já posso fazer o meu franzido. E já posso carregar a minha travessa, ó. De maneira bem prática. Sem derrubar, gente. Ela não vai cair. Não se preocupe que não vai cair. E a alça pequenininha ficou bem confortável também para carregá-la. E a alça pequenininha ficou bem confortável. A CIDADE NO BRASIL